Hoje vocês estão na Anitta Garibaldi, uma rua que pertence à cidade de Alvorada. Olhe as condições desta rua, olhe as condições de como a rua está abandonada, pessoal. É muito surreal e muito triste ver que pessoas perderam os bens que hoje estão atumultuados, feito lixo. Eu hoje mesmo fiz esse levantamento, indo nas ruas, conversando com pessoas, e a revolta, pessoal, ela é inigualável. As pessoas estão feridas, machucadas, abandonadas, se sentindo invisíveis diante de tanto abandono da prefeitura de Alvorada. Agora a pergunta que não quer calar, isto é fake? Isto é calúnia? Isto é inexistente? Cadê vocês? Cadê vocês que não estão do lado do povo, não estão do lado das pessoas? Abandonaram esse povo tão sofrido. E pior, eles pagam impostos. Pagam em dia. Agora eu quero saber o seguinte, deixe seus comentários, compartilhe. Arroba TheBlackDrones, nossos drones são seus olhos. E se você tem alguma denúncia, quer compartilhar, clique! E se você tem alguma denúncia, beleza? E se você tem alguma denúncia, né? E se você tem alguma denúncia, beleza? E se você tem alguma denúncia ou 64 anos? E se você tem alguma denúncia, quer dizer a 33ª rebuild Indonesia, ela é igreja. E se você tem alguma denúncia, significa que não pleased sea permanente do mundo também. E aí, o tempo, você pode escolher... Obrigado.